Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje foi bem esperado, me pediram bastante depois que eu mostrei no Atualizados aqui Teve tanta mamãe falando que não teve boa experiência Mamães que conversaram comigo também lá no Instagram E eu fiquei bem apreensiva sobre essa fralda Então ao longo da resenha eu quero falar os pontos negativos e positivos E aí vocês vão analisando o que funciona pra vocês com o seu bebê e o que não, tá bom? Pra você que faz as suas compras online é muito importante saber que existe o cashback Que é parte do seu dinheiro de volta em todas as compras online que você fizer Eu vou citar aqui o Cuponomia que é a plataforma por lá onde eu faço Através dali você vai ativar o seu cashback e vai conseguir parte do dinheiro de volta Depois de algumas semanas você já recupera esse dinheiro Se você não conhece, não sabe do que eu tô falando ou ainda não olhou a fundo Vou deixar aqui abaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo O meu link, com ele você já vai ganhar 5 reais só de fazer o cadastro E se você indicar pra outros amigos também, o seu amigo ganha e você também Então olha que máximo, é uma renda extra, tá? Eu comprei no tamanho XG porque as fraldas Hugs eu não tive boa experiência depois do tamanho G Eu achei a forminha muito pequena, não tava se adequando muito bem Mesmo a que tem forminha elástica Mas assim, meu desespero mesmo foi depois daquela fraldinha Pants, né? Que não deu muito certo a fralda roupinha deles A Eduarda, ela tá com aproximadamente 12kg Essa fralda vai de 12 até 15kg, como eu disse Então se o seu filho tá nessa faixa aí, esse tamanho vai atender super Mas tenho considerações a fazer O outro ponto legal, se você, mamãe, procura por uma fraldinha que seja respirável Saiba que essa aqui tem essa tecnologia Então diferente das outras linhas Hugs Essa aqui eu achei uma forma padrão com as outras que a gente tá habituado a usar Se você achou diferente, vai comentando aqui tudo, tá? Lembrando que cada experiência é diferente Tudo que eu vou te passar aqui é o que eu analisei com a minha filha Aqui está dizendo que essa fralda aqui foi reformulada, né? E ela tá com novas orelhas elásticas, muito mais resistentes Mamães reclamaram sobre a resistência dessa tirinha aqui, ó Desse elástico Que ao colocar ele tava rasgando Gente, se rasgou, é terrível Eu já usei fraldinhas assim Você precisa fazer uma manobra, colar Não fica confortável pra gente não perder a tirinha A gente acaba fazendo isso Eu achei ela bem reforçada, tá? Ela não estica bastante, mas ela estica o necessário Pra poder fazer o fechamento Essa parte aqui também é larga Outro ponto positivo, porque Aqui na frente a gente não tem a abinha frontal Hugs, né? Tem feito esse padrão aí Que muitas mamães não estão gostando Inclusive eu Toda mãe gosta daquela aba extra aqui Porque ajuda no fechamento No decorrer ali das horas que vai passando Essa parte aqui da frente Ela dá uma enrolada E aí não fica tão protegida nessa parte da frente Ocasionando mais quantidade de vazamentos Então só daí eu já tô te falando que teve vazamento Sim, tivemos alguns vazamentos Desses 24 eu não contei Mas vamos colocar aí que eu tive uns 5 vazamentos Ainda não usei o pacote todo Considero muito Por uma fraldinha mais cara É uma fraldinha linda, né? Eu nunca mostro com muitos detalhes, né? Os desenhos Porque não é uma coisa que eu me apego Eu acho lindo, me chama atenção sim Mas eu gosto da fraldinha A fraldinha tem que ser boa Se ela for decoradinha ou não Aqui atrás ela é assim, ó Então é uma fraldinha linda Que na frente tem o desenho do leitão E do ursinho pool É um tonzinho verde É linda, gente É linda, linda E ela tem um toque bem gostoso Mas uma coisa que eu amei nessa fralda E em qualquer outras fraldas que eu compro É esse elástico aqui atrás, ó Eu gostei porque ele é bem confortável Ele é macio Fica alto aqui nas costas do bebê Fica bem altinho Aqui em cima ela vem até no umbigo Aqui atrás ela cobre bastante as costas E essa parte aqui ela fixa Realmente confortável ali A criança ela pode andar, engatinhar, correr Eu observei várias coisas A Duda com saia, com shortinho, com calça Pra observar tudo pra contar pra vocês Só que essa fraldinha ela despenca Ela não vira farofa Não percebi que o gel se quebra Só que ela tem um canal Que é esse canal aqui que eu vou abrir pra te mostrar Que eu já tenho meio que um preconceito com esse canal Sabe? Toda vez que eu pego fraldinhas que são assim Elas dão uma esmunhecada É aquele canal X, tá vendo? É um canal X Não sei se vocês vão conseguir ver daí Aquela parte que no meio não tem algodão E o gel fica todo repartido aqui dentro E aí quando fica cheio de xixi Ele distribui muito bem De fora a fora aqui De frente até atrás Só que aí dá aquela pesada Entendeu? Cai Como a gente não tem essa abinha aqui na frente A fraldinha vai meio que caindo aqui na frente Gente, essa parte E aqui fica firme, tá? Na lateral aqui no quadril Ela fica presinha Ela não sai Aqui também nas costas Só que aqui na frente Não foi o que eu percebi, tá? Ela vai dando uma enroladinha Uma caidinha assim Então faz falta Essa aba aqui na frente Eu não sei de onde que eles tiraram Que não precisava disso aqui Porque faz toda a diferença pra gente Então acho que é por isso Que as mamães também não gostaram As mamães que conversaram comigo E que também foi deixando nos comentários Aliás, vai comentando aí Se tudo que eu tô falando aqui Foi o que você também percebeu sobre ela Não precisa nem tá com muito xixi Com pouco xixi Ela fica bem caidinha E aí com isso Toda hora eu vou lá Dou uma palpadinha na bundinha da Duda Pra ver se tá com muito xixi Se tá com cocô Tem hora que eu acho que ela fez cocô E ela não fez Aí quando eu vou trocar Eu falo Não, só tinha um pouquinho de xixi Então é aquela fralda Que te deixa um pouco insegura Para uma fraldinha cara É aquilo que eu falei no início do vídeo Você não espera Esses pontos negativos Que eu estou dizendo E eles aconteceram Pelo menos aqui em casa Foi assim Então é uma fralda Que ela segurou muito Tá? Ela segurou por 7 horas Eu considero isso Muito bom Só que para uso noturno As duas vezes que eu usei Teve vazamento E uma vez teve muito xixi Outra vez nem teve tanto Vou te mostrar agora No dia seguinte Que eu tirei essa fralda A quantidade de xixi que teve Vou te mostrar como que ela fica caidinha Tá? Vocês vão ver ele com xixi ali mesmo Na prática Eu sei que é meio nojento Mas acho que quem está aqui assistindo a resenha Quer ver na real, né? Então vou mostrar para vocês aí Segundo teste noturno E segunda vez com vazamento Acabei de tirar essa fralda da Duda Eu queria mostrar para vocês a distribuição E ela fica mais gordinha Tá vendo? Uma fralda mais cheinha mesmo E aqui do lado de dentro Só tem xixi, tá? Eu vou mostrar para vocês O que eu quero mostrar aqui É que o gel não se quebrou Tá? E ele distribui por completo Do início até o final Então a fraldinha está Inteira Gordinha aqui O xixi O canal de absorção Ele distribui por completo Isso aí eu gostei bastante Só que mesmo com essa distribuição Teve vazamento aqui Na parte da frente As duas vezes Vazou por aqui, ó Mais pela lateral Querendo ou não A fraldinha aqui sem a aba Ela dá meio que uma ajustada, sabe? Então por aqui Tivemos esse capamento Nas duas vezes E eu não sei se eu falei Esse teste foi depois de 11 horas Os dois testes noturno Foram depois de 11 horas E aconteceu isso Então já vi que para 11 horas Realmente ela não suporta Esse volume de xixi Aqui tem bastante xixi, tá? Muito, muito xixi Um ponto positivo É que ela não exala Cheirinho de xixi E nem de cocô Nos testes que eu fiz durante o dia Durante a noite não teve cocô E é sempre esse volume de xixi Que a Duda faz Então para essa quantidade de volume Teste de 11 horas Fralda reprovada Uso noturno Não segurou a noite toda Pelo menos aqui em casa E aí eu nem testei mais de noite Porque está fazendo frio aqui em Minas Não tem coragem de ficar testando Minha filha ali Para deixar ela toda molhadinha Então isso aí me decepcionou bastante Porque é uma fralda Não é em conta É uma fralda mais cara E ficou a desejar Então teste noturno aqui em casa Ela não passou Mas para uso de 6, 7 horas Foi uma boa Só que quando eu compro fraldas assim Eu já vou pensando Para usar de noite Aí você vai falar Dá e tudo bem 7 horas Meu bebê dorme 6 horas Durante a noite Ou 5 horas Então para mim está ok Então acho que para você sim Vai atender É uma fraldinha com toque gostoso Ela tem essa parte aqui Que eu amei Que eu mostrei O elástico aqui na lateral Também que eu gostei Essa aba na frente Apesar de não ter Não foi uma das coisas assim Que eu mais detestei na fralda Até porque eu já comprei Sabendo disso Mas foi o fato Dela ficar feia Pesadona E despencar aqui Fica um negócio muito feio Não fica farofa Mas também não fica bonita a fraldinha Fica bem esmunhecada E aí você acha Que tem excesso de xixi Que tem cocô Quando você vai ver Não tem E esse negócio De ficar abrindo fraldinha Toda hora para olhar Gente Não curto muito isso A gente cria uma certa expectativa Depois que você usa Não é aquilo tudo Então eu acho que é isso Que as mamães quiseram Me falar E a minha experiência Foi essa Infelizmente Caso você estava esperando Essa resenha Para comprar a sua Recomendo você Comprar um pacotinho menor Faça o teste De repente vai ser Muito diferente com você Do que foi por aqui Se você gostou Deixa seu like Comenta sua opinião Sobre a fralda Hugs Natural Care O que você achou Se você gostou dela Eu vou deixar um vídeo aqui Para você continuar assistindo Que são as melhores Fraldinhas noturnas E eu quero fazer Um vídeo atualizado Porque gente Eu já testei Tanta fraldinha boa Depois dessas Que continuam sendo boas Mas tem outras também Que eu quero incluir Compartilha E eu te vejo aqui No próximo vídeo E eu te vejo aqui E eu te vejo aqui